Bate forte o tambor 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 Porque aqui é onde vivo e eu já não sou um pendejo Que não guachas os puestos do governo Há pessoas que estão enriquecendo Gente que vive na... Imagina que não há dor Se o tentas, o verás Não existirão infelos Só um grande amor Imagina a gente Vivendo só o hoje Verdade que não há frontera Não é difícil de fazer Todos juntos, sem barreiras Não há nada que perder Imagina a gente Vivendo sempre em paz Tu dirás que eu sonho Mas eu não estaria Mas eu não estaria Tu e eu soñaremos Que a vida brilhará Imagina que todos dá Su riqueza sin pensar Não há frontera Não há frontera Não há frontera Não há frontera Só irmãos em paz Imagina a gente Que a vida brilhará Vivendo sempre em paz Vivendo sempre em paz Tu e eu soñaremos Que a vida brilhará Levendo sempre a gente Obrigado.